O nome das três armas ancestrais são ligadas não somente a deuses, mas também a planetas e sabemos o poder que essas armas possuem. Porém, o que acontece quando surge mais um nome ligado a um planeta e essa pessoa é um dos cinco anciões do governo mundial? São J. Garcia Saturno seria a quarta arma ancestral? Quais mistérios ele nos revela? Muitos, incluindo o nome verdadeiro de Imusama. Quer saber mais sobre as maiores forças do mundo de One Piece? Desliga, vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari, quase um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. O episódio 1105 trouxe muita coisa legal, principalmente a revelação do nome de Saturno. Um nome de planeta, mas espera aí. As três armas ancestrais também possuem esse nome. Será que ele e os outros Gorosei poderiam ser potências também? Outras armas ancestrais perdidas do século perdido? Bom, assiste até o final. Tem muita coisa boa pra teorizar esse vídeo. Se você é novo no canal, assiste na maciota. Se você gostar, eu peço pra você se inscrever. Se você já é da pior geração, dispara o dedão, like. E agora com vocês, tudo sobre One Piece, 1105. Então vamos lá, meus amigos. Começamos nosso episódio descobrindo que a pessoa misteriosa com quem Vegapunk falou era a Estúcia. Que não era intenção de Vegapunk que ela se tornar-se membro da Sepziru. Mas acabou acontecendo. Eu tinha as minhas dúvidas se era a Estúcia, a pessoa que Vegapunk ligou no começo. Porque ela estava do lado do Lute o tempo inteiro pra atender a ligação do Vegapunk sem ser notada. Então por fim, nada de Gaban bronzeado aparecendo pra salvar o dia. O mais legal aqui é Lute e Kaku foram espiões por anos em Water 7, traíram seus companheiros. Agora um deles traiu eles também. E alguém que estava disfarçado por cinco vezes mais tempo do que eles. Isso se chama de karma, meu amigo. Estúcia diz a Vegapunk que substituiu a ordem do Lute para os serafins. Porém, ela está no mesmo nível de hobby Lute na hierarquia de autoridade. E com isso, Lilith e Edson saíram do laboratório pra parar o ataque das armas. S.Hawk ataca a Lilith antes que ela dê a ordem de parada. O Zoro impede uma cena muito aguardada pelos fãs. Ela acaba sendo bem rápida, mas aqui pela animação é muito divertida e bem legal de ver o Zorão. Que não parece impressionado ao ponto de ainda sugerir que o jovem serafim Mihawk é mais humano que o Mihawk original. É bem legal porque o Zorão sugerindo aqui que o verdadeiro Mihawk é desumano. Torna toda essa cena mais épica. Por fim, Edson conseguiu dar a ordem de parada aos serafins pra restabelecer a ordem momentaneamente. Luffy e Chopper estão correndo pelo laboratório tentando encontrar o verdadeiro Vegapunk porque ele e Bully desapareceram. E tenho certeza de que quando ele surgir, saberemos mais da história de Kuma. Mas vamos para a Ilha Esfinge, terra de Barba Branca. E local onde Marco Fênix guarda com sua vida. É revelado que os fuzileiros navais chegaram à Ilha Esfinge enquanto Marco estava lá em Uano. E esses marieiros não eram tão leais às suas funções de justiça. E começaram a ameaçar os moradores pra eles entregarem o tesouro de Barba Branca. Mas em uma reviravolta interessante, o Evil chegou e protegeu a aldeia. No entanto, o Evil foi capturado pelo Almirante Aramaki. E agora Marco está frente a frente com o Miz Bakin que pede ao Marco que traga o seu filho de volta. E lhe dê a herança de Barba Branca. Eu me pergunto se o Capitão Ratel da Marinha é parente do Nezumi. Lembram dele lá no Arco do Arlong? Faria bastante sentido, né? Já que ambos são fuzileiros navais com tema de roedores que são canalhas gananciosos. Miz Bakin é então apresentada. E isso nos revela muitas coisas. Ela é Miz Buckhan Stussi. Ex-membro dos ROCs. Autoproclamada cientista e aproveitadora dos médicos. E por que isso é revelador, meus amigos? Porque ela se autoproclamar cientista nos diz sobre o seu conhecimento científico. Ter o nível que gerou o seu filho, o Evil. Vale lembrar que ela surge em uma história de capa que pelo mangá que o anime acabou não mostrando. Mas sim, ela estava com os médicos e roubou as pesquisas deles. Como ela reforça que o Evil é filho de Newgate, eu creio que ela já foi apaixonada por Barba Branca. E isso levou ela a gerar esse filho. Eu realmente acho que o Evil é o fruto da ciência. Porque o Barba Branca sempre quis uma família e nunca negaria um filho biológico real. Outro ponto bem legal, Eduardo Evil é na verdade uma pessoa ingênua e de bom coração. Mas também de mente simples. E é por isso que ele é facilmente manipulado por sua mãe. Vemos isso com o Evil protegendo a aldeia natal do seu pai. Não só isso, galera. Ele até queria ir matar o Barba Negra pela morte de Newgate. Então ele não parece que vai ser um antagonista e sim mais um jogador que você acaba gostando pelo jeitão simples. E o melhor de tudo, o Evil em Peudal é a chave para libertar Bonchan e quem sabe Doflamingo. Sim, meus amigos. Talvez a Cross Guild tente resgatar Doflamingo e o Evil venha junto nessa leva. Aumentando ainda mais a potência da tripulação Debug. Porque assim, esse episódio aqui me dá uma vibração estranha. E eu tenho a sensação de que estava bem implícito na história de Dressrosa. Acaba sendo mostrado novamente aqui, galera. A história de Dressrosa era sobre piratas que suplantaram a realeza do rei. E é que esse marinheiro ratel, cara de rato, também ligado ao governo mundial, acaba sendo comparado aos piratas. Mais uma vez, implicando o que sempre sentimos ao longo da história. Que talvez um dia a marinha e o governo mundial eram originalmente, quem sabe, piratas. Eles substituíram a realeza original do mundo para se estabelecer com uma nova autoridade, se autoproclamando deuses. Piratas são maus? Marinheiros são justos? Esses termos sempre mudaram ao longo da história. As crianças que nunca viram a paz e as crianças que nunca viram a guerra, tem valores diferentes. Aqueles que estão no topo, determinam o que está errado e o que está certo. Esse mesmo lugar é terreno neutro. Justiça vai prevalecer, você diz. Mas é claro que vai. Quem ganha essa guerra, torna-se a justiça. Frase icônica, sim, de Don Quixote e do Flamingo. Nos dizendo que a história acaba sendo escrita pelos vencedores. Outra coisa bem legal aqui, galera, é a força do Almirante Aramaki. Aparentemente, Grimbu é forte o suficiente para capturar alguém com o poder de um Yonko. Porque o Evil foi considerado comparável ao jovem Barba Branca. E que todos sabemos ser alguém monstruoso comparado também a Gold Roger. Então, o Evil é muito forte, hein, galera? E eu tenho 99,9% de certeza que foi ele que arrancou o braço do Almirante Zephyr. Por quê? É dito que quem arrancou o braço do Zephyr nove anos atrás virou um Shichibukai há apenas um ano. Ou seja, no Timeskip. Então, não é um Shichibukai dos sete originais e só pode ser três figuras. Lau, Buggy e o Evil. Como o braço de Zephyr foi tirado há nove anos atrás, o Lau só tinha 17 anos. Me desculpe, mas o Lau não conseguiria arrancar um braço de um ex-Almirante. Ele nem conseguia derrotar o Vergo até pouco tempo atrás. Buggy, não vou nem citar. O Evil é uma possibilidade porque ele tem 35 anos e é forte comparado ao Barba Branca. Então, o Evil arrancou o braço de um Almirante. E o melhor de tudo, lembra que o Queen emagreceu quando o Aramaki usou a fruta dele? Da próxima vez que a gente vê o Evil, ele vai parecer um jovem Barba Branca. Porque ele lutou contra o Aramaki, que sugou, ele drenou e vai deixar o Evil magrão. Deixando ele na versão parecida com seu pai. Pode elotar aí, hein? Mas vamos ao ápice desse episódio, porque temos muito a conversar. Ela ocorre no mar, especificamente no navio de Kizaru, que traz alguns lanchinhos e bebidas para um velho navio. Antes disso, os fuzileiros navais testaram a comida para descobrir se não estava envenenada. Kizaru fala com o homem perguntando se ele conhecia Vegapunk, ao qual o velho responde que conheceu ele no passado. E descobrimos que esse velho é ninguém mais, ninguém menos que a autoridade máxima mundial, um dos Gorosei, que tem seu nome revelado. São Jay Garcia, Saturni. Uau, meus amigos! Aqui começa a ficar interessante o arco de Egghead. O fato do Oda vir mostrando aqui também a hierarquia dos ser afins, é para nos lembrar que o Gorosei está acima de todos e um chegando na ilha não vai ser coisa boa. Que loucura, hein, galera? 20 anos desde a primeira aparição de Saturni e finalmente temos o nome aqui para uma estrela anciã. O mais legal de tudo, ele está indo para uma ilha cheia de piratas, enquanto o Akainu tem que ficar atrás de uma misa carimbando papéis. Um dos Gorosei tem seu nome revelado. Jerry Garcia é um guitarrista lendário da banda Grateful Dead e eu acho que os outros anciões vão seguir para esse mesmo caminho de figuras do rock clássico. Para quem já leu o mangá, já sabe qual é. Para quem só viu o anime, segura a onda aí. Mas vamos às respostas que todos querem. Por que um dos Goroseis está indo para Egghead? Serafins, Vegapunk? Eu acho que é um pouco mais que isso. O motivo é Luffy e a fruta de Nika. O Gorosei já sabe que a fruta foi despertada. Eles estavam prestando muita atenção na luta contra a Kaidu e a foto dela foi colocada no pôster de recompensa do Luffy. Eu creio que é por isso que o Gorosei foram estimulados a entrar em ação. Porque eles não tem outro recurso contra o Nika desperto. Ele pode estar contando com o Kizaru para protegê-lo e claro também parar Vegapunk e os seus estudos secretos sobre o século perdido. Eles planejam apagar Egghead do mapa como fizeram com outra ilha. Esta batalha vai decidir também se os Serafins vão ficar com o governo mundial ou vão seguir Luffy. Que eu espero que sigam o Luffy porque vai quebrar a balança de poder. Então Saturno pode tentar pegar os Serafins para manter a ordem mundial. Mas nem tudo pode sair como o esperado. Porém eu gosto como as coisas vão casando com o andamento do mangá e a gente pode falar aqui um pouquinho sobre o nome de Saturno. O que é deveras revelador. Porque o nome dos outros quatro anciões também são ligados a planetas. Gorosei se traduz como cinco estrelas anciãs. Mas o Kanji para estrela usado por Oda também é a palavra japonesa para planeta. Portanto faz sentido que eles recebam nomes de planetas do sistema solar que combinam perfeitamente. Se excluirmos a Terra e incluirmos Plutão são oito planetas. Ou seja, três armas ancestrais e os cinco Gorosei. Lembrando que quando Oda começou a escrever o On Piece Plutão ainda era considerado um planeta. Então é válido essa conexão. Com o nome deste Gorosei aqui podemos teorizar que ele e os outros quatro anciões possam ser armas ancestrais sim relacionadas aos três planetas Uranos que é Urano, Poseidon, planeta Netuno e Plutão, Plutão que são os três planetas que nunca são visíveis a olho nu. Agora curiosamente os cinco anciões podem ser vistos da Terra Marte, Júpiter, Saturno, Vênus e Mercúrio. Como um deles é Saturno os outros seguem o mesmo esquema de nomenclatura e isso me faz pensar se há muito tempo atrás houve mais de cinco estrelas anciões e se fossem oito, e se fosse um conclave de todos os planetas com as armas ancestrais fazendo parte disso e os cinco planetas anciões receberam nomes de planetas do Sistema Solar e os cinco anciões recebendo nomes de planetas poderiam indicar que eles faziam parte desse conclave aí quem sabe um total de oito armas antigas só que o Gorosei traiu Nika traiu, deu Sol e hoje orbita a Terra lembram do globo de Ohara onde temos planetas, luas orbitando a Terra e não o Sol um sistema geocêntrico é curioso né, porque os anciões, os planetas deveriam orbitar Nika, o Deus Sol e só as três armas ancestrais estão ligadas a Nika mais ainda, o nome Deimu-sama pode ter sido revelado aqui porque falamos que In tem algo a ver com o mar afinal ele é chamado Deimu e seu nome ao contrário é o Mix significa Mar em japonês Vegapunk revelou que o mar é o pico máximo da Mãe Natureza e por isso que usuários de frutos não podem nadar a Mãe Natureza, o mar rejeitou o poder antinatural das frutas do diabo e onde eu quero chegar aqui se temos armas ancestrais e Gorosei com nomes de planetas Inu seria a Terra porém sendo chamado com o nome divino de Gaia que na mitologia é conhecido como a Mãe Terra e minha cabeça explode aqui galera porque Gaia pode ser o nome de Inu-sama e Inu controla Uranus, que ele destruiu o Luz é a coisa que faz mais sentido porque na mitologia Uranus é o ancestral de todos os deuses são conexões interessantes ainda mais quando você para para pensar em como Oden sabia que uma nova geração de piratas iria surgir em 20 anos do seu tempo lembram que eu falo que a astronomia pode ter sido usada para essas previsões que os piratas Roger leram na Última Ilha eu sempre falo de um eclipse que pode ter sido previsto a escuridão que antecede o amanhecer só que isso não explica como Oden sabia da nova geração de piratas quer dizer, não explicava o nome de Saturno abre aqui a nossa mente a previsão da chegada dessa nova geração nos é revelada há muito tempo quando a pior geração começa a se reunir e são chamados de supernovas não só por serem supernovatos mas fazendo alusão a explosão supernova uma explosão estelar, poderosa e luminosa capaz de destruir planetas então se os 5 anciões são um comitê com o poder de 5 armas antigas e governam o mundo com um poder quase total apenas as 3 outras armas ancestrais podem rivalizar com os poderes os Gorosei com nome de planetas e Musama sendo Gaia Luffy sendo Nika Deus Sol e os Kouzuki relacionado à Lua posso pensar que eles eram um time no passado e os Gorosei traíram o Sol e a Lua e ainda é possível que o governante de Arabasta do século perdido tenha se arrependido do que fizeram e esse foi o motivo de não subirem a terra acima do mar e ficaram em Arabasta inclusive isso pode explicar um pouquinho porque 3 armas ancestrais foram o que restaram imagino que as 3 armas antigas representam as 3 famílias que ficaram ao lado do Sol e da Lua Poseidon com os Tritões que veneram Deus Sol Pluton com os Nefertari que tem sua bandeira o símbolo do Sol e Uranus com os Lunarianos que basicamente recebem o nome de Lua o símbolo Kouzuki que hoje guarda Pluton também tem algo parecido com o Sol se você sabe talvez o símbolo do Reino Antigo e eu acredito que esses 8 pontos orbitando o ponto central representam a aliança do Sol com o Reino Antigo então essa revelação de Saturno torna uma das coisas mais legais de One Piece e claro da genialidade de Oda como os personagens são usados em momentos perfeitos temos visto o Gorosei desde o início da série em todo esse tempo eles foram sempre mostrados apenas como figuras políticas com a mais alta autoridade mas agora que um deles saiu as coisas ficaram reais você se pergunta se os outros Gorosei devem ser poderosos bom, eles levam nomes de planetas que também são nomes de divindades Saturno está aqui para pegar o Seraphim de Vegapunk outro trunfo importante mas também espero que ele tenha outros poderes quebrados e bem, ele tem esses homens não são como Spandan ou Orochi eles são muito destemidos na frente de homens como Sakazuki, Shanks eles levam seus papéis a sério eles não são ridículos e mimados como os outros nobres mundiais e não usam aquelas roupas ridículas com capacetes ele não está usando o traje espacial é de longe a minha coisa favorita sobre toda a situação pois diz muito sobre o calibre da pessoa de modo geral, todos têm cicatrizes e são velhos e se há uma coisa que aprendemos a assistir no Shounen japonês é a regra do personagem antigo ser extremamente poderoso faz sentido quando você pensa sobre isso em séries onde o combate impera só os fortes têm o privilégio de envelhecer e aí, será que os Gorosei podem ser armas ancestrais? tem o poder disso? quem está lendo o mangá sabe que tem umas coisas estranhas aí ligadas aos Gorosei com a revelação dos nomes faz muito sentido que houve uma traição afinal, os planetas deveriam orbitar o Sol mas parece que orbitam Gaia o planeta Terra e Mu pode ser quem controla toda a Mãe Natureza legal pra caramba, né? tem alguma teoria sobre isso? deixa aqui nos comentários se gostou desse vídeo deixa o like até a próxima obrigado por assistir fui e aí Amém.